Oi gente, eu sou a Buba e hoje eu vou fazer um painel redondo para colocar uma decoração mais que uma coisa assim que você nem imagina. Então, sem demora, bora começar! Bom, vocês lembram daquela mesa de plástico que eu reformei e deixei ela bem pretinha? Pois ela a gente vai usar agora. Ela não vai deixar de ser uma mesa, mas eu vou utilizar ela de maneiras diferentes. Quando eu quiser uma mesa, eu tenho uma mesa. Mas quando eu quiser um painel, eu vou ter um painel. Bora ver como é que eu faço. Bom, eu deixei a mesa desse jeito para que eu possa ter um apoio. Bom, eu vou usar a minha furadeira. Para isso, eu vou precisar de uma broca número 3. Então, é só colocar na furadeira. Está bem firme a nossa broca. Agora, a gente vai começar a furar a mesa. Bom, eu vou furar bem aqui na direção dos pezinhos. Então, você pode fazer mais ou menos a marcação, onde você quer furar, e começar a furar. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado. Bom, agora eu vou passar o nylon 080, é a espessura do nylon. É importante que ele seja o 080, porque ele aguenta peso. Então, você pode usar tranquilamente. Quando o nylon é bem fininho, e você faz assim no nylon, ele corta. Esse aqui já não acontece isso, porque ele já é feito. Para não acontecer, eu acho. Então, vamos lá. A gente vai colocar ele. Só que antes de colocar ele, a gente precisa tirar os pezinhos da nossa mesa, né? Então, é só virar ela ao contrário. Aí, você guarda os pezinhos, porque quando você quiser que ela vire uma mesa, ela vai virar uma mesa. A parte do nó fica por dentro da mesa. E a parte que não tem nó, fica pela lado de fora. Ó, o nó está aqui dentro. Então, é só a gente pendurar a mesa. Passa um paninho nela, porque você virou ela no chão. Então, você tem que deixar ela mais limpinha. Se você acha que ela precisa subir um pouquinho mais, é muito fácil. Ou você vai lá no nó e vai diminuindo no próprio lugar onde você pendurou, que pode ser um lugar de apoio só, ou mais lugares de apoio. Que nem eu tenho aqui três, e eu vou utilizar esse que eu tenho. Então, você pode fazer assim, ó. Eu ergo o meu nylon, enrolando ele no ponto de fixação que eu tenho. São esses três ganchinhos aqui. Mas poderia ser um parafuso. O que você tiver aí, que vai ser o seu ponto de apoio, você pode fazer essa técnica. Que é enrolar o nylon nele. Igual eu estou fazendo aqui. Bem simples, né? Já aproveitei também e coloquei aquele trio de mesa que eu fiz de papelão aqui, pra ver só como ficaria com essa mesa. E fica super legal, super bonitinho, né? Bom, se você ainda não assistiu como que faz o trio de mesa de papelão, tá aqui no canal. Então, entra lá nos meus vídeos que você vai conseguir assistir. Eu também coloquei a mesa quadrada. O painel ficou um pouquinho mais pra cima, eu abaixei ele um pouquinho, deixando na altura da mesa. E fiz, coloquei toda a decoração, a papelaria de marinheiro. Ficou um charme. Essas bandeirinhas, ficou tudo muito lindo. Então, se você gostou da papelaria aqui, da festa de marinheiro, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, pra você também adquirir, tá bom? E olha só, ela pronta, ela arrumadinha. Que coisa mais linda que fica! Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas aí. Não esquece de deixar o seu curtir, coloca um emoji aqui pra eu saber que você ficou até o final. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e tchau, tchau! Boas festas!